oi galera tudo bem hoje a gente está apresentando o novo jogo tom scappers bem agora que a gente pode construir a gente pode fazer uma cidade os botões são simples você clica com o botão direito e apaga o botão esquerdo você controla com o botão esquerdo e apaga com o botão direito vai a gente vai tentar construir uma cidade aqui aqui é só a paleta de cores não é só a paleta de cores da cor das suas casas mas eu vou colocar como vermelho vamos construir vou começar com o círculo vou começar com uma casa é o que é isso? esqueça o nome a gente vai começar com um círculo aqui Vai colocar uma casa aqui, sem ficar passando. É, não é de ficar passa não, se não. Mas a gente faz uma casa aqui. Nossa, que esquisita, Bergson! Esses pássaros aqui são um negócio que eles ficam assim. Mano, eu tô falando tudo errado hoje, Bergson! Eu tô falando professor, não tô falando nada aqui. É, eu acho que quando tem esses pássaros aqui, se não tem nada, eu me sinto um prefeito lindo, entendeu? Não é nada disso. Aí, eu vou chegando aqui, ó. Agora, você pode colocar aqui no... Aqui dentro de... Eu vou colocar assim, nesse vídeo. Por do sol, né? Então, aí a gente coloca aqui, ó. Eu já vou criar uma casa meio grande aqui, né? Não, 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 não. Essa é uma casa assim. Ai, eu vou... Aí, o que vai acontecer aqui, eu vou fazer uma pomba. Não, 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 não. Eu vou ficar muito estranho. Na verdade, o jogo é pra construir o final. Porque eu tô escolhendo... Oh! Essas casinhas que eu tô fazendo... Se você ficar muito tempo no game, se você ficar muito, bastante tempo no game, tu consegue fazer uma construção. Fica como alguns... Ficar... Uma, duas, três horas... Ficar tipo... Ficar em uma cidade. É como vir no Marcelo... Novo... Assim... A gente vai... Faz um... Um... Dez... Um... Dez minutinho... Eu vou cantar... 4 minutos... Aí, você vai... Criar um... Biii... Blá 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 blá... É um jogo de construção, né? Aí, tipo... Imagina esse som de... Tum, pum... De calçada... De construção... Não sei... Aí, você... Tipo... Coloca uma música um pouquinho... Uma música relaxante... Aí, você vai ouvindo... Que... O resto das coisas eu não quero não, eu não quero, o único barulho que faz é isso, só isso. Aí a gente vai procurar uma cara, o que é isso? Ah, eu vou chorar, o que é isso? O que é isso? Ah, eu vou chorar, o que é isso? Hum, eu vou deixar esses cadernos, que é bonito. Tipo, mas eu começo a não ser o seu anão mesmo. É, eu começo a ser o seu anão aí. Ah não, isso é para ver como as casas não é bonadas aqui. Aí eu vou, não vou, voar, voar, né? Acho que é assim melhor do que isso. Aí você vai criando aqui, não tem muita coisa para escutar, né? Então eu vou esquecer, não passou isso. Eu não vou colocar a bolsa, não estou ganhando. Aí você vai compreendo. Ah, o negócio vai ficar tão grande aqui, o negócio vai ficar bonito. Bonito. Quase, eu corto batalhinho de novo. Hum, uuuuuh. Gente, eu vou aguardar isso também. Vou ter aqui, gente. Vou aguardar a porta. Vou aguardar batalhinho. Pum. Aí a gente vai aqui, vai construir. Então, aí você pode colocar tipo uma música relaxante. Tá aqui, como eu expliquei. Só faz isso. A gente vai construir uma cidade. Ah, não vai ser meio de nada. Nada, nada, nadita de nada vai ser... É... 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 Tipo... É... Longe, assim, ó. Longe, ó. Longe, ó. Longe, ó. Tô. Aí eu não lembro como é que... Consular igual as tetas. É, o X. É o X. É o X. Aí você vai criando. Aqui, escala. Vou fazer uma casa azul. Eu tava vindo com escala aqui. Já sei, já sei, vou fazer a casa do mundo, eu acabei de falar, pra não fazer um pedaço longe, eu tô falando sobre um pedaço longe, mas eu sou um espartame, vou fazer a casa branca, não sei se eu não achei um bebeza, não achei um pedaço, vou fazer a casa branca aqui, pego o branco, o último da paleta, é isso mesmo, vou fazer a casa branca, nossa eu preciso pegar uma imagem, eu não vou fazer a referência do estado do mundo, vou fazer uma coisa branca, nossa, essa casa branca, tá, quase um prédio, né, tem aí outros que eu vou espirrar, eu acho que é veneno, mas, veneno, tipo, só você não acha, tipo, veneno, sentido, né, e aí a moto que eu ganhei, a moto, aqui é a moto, aqui é a moto, e aí, bota mais um minuto, faltou um minuto, mas eu acho que tu falou um minuto, não, um minuto, não, um minuto, é, aí, a gente vai fazer uma mínima cidade, tipo, eu vou fazer essa pledge poneleza aqui, a gente desculpa coberta, eu vou fazer uma mística essa montanha, uma ia futurar na época, eu vou fazer uma vibração que eu não achei, do Alejandro Sister, o Marathon da Paris, o Marathon do Marathon dos Marcos, tá quase um amarelo, hã, o jogo beluco, eu sou senão me suggestions a menino, e nem meia, verdade, eu tava falando, não eu não amarelo, essa ótima semana, é vergonha com você, Tchau! Ah, o Z não é tipo pra desfazer, é tipo, não é, é só pra você, tipo, fazer, é só tipo, pra você fazer o que tá lá antes, né? Eu queria que tá pronto aí, ó, ainda tem uns 11 minutos aí, aí, ó, a gente fez tipo uma cidade aqui, então, não teve muita coisa pra fazer, né, galera, a gente só fez uma simplicidade aqui, simplicidade, aí, ó, eu quero manter simplicidade, simplicidade aqui, tá bonitinho, ah, te peguei, né, só que não, aí, tipo, você faz uma, uma cidade mais simples, não, não é uma simplicidade como eu inventei agora há pouco, é, eu vou deixar meu vídeo por aqui, galera, porque não tem muita coisa pra fazer, então eu vou falar meus amigos por aqui, tchau, galera!